Começa uma briga pelos... pelo menos com os trabalhadores pra criar um tumulto, beleza, então vamo lá Sim? Pronto? Caralho, que simples! Seja bem-vindo a mais um vídeo de GTA Vice City E galera, nesse vídeo aqui eu vou tentar fazer o mais rápido possível a missão Porque, sei lá, eu quero gravar logo, já que é quase 5 horas da manhã, mano Tô gravando esse vídeo na madrugada E mano, eu espero que vocês curtam os meus vídeos, né? Porque no último vídeo eu consegui um bom recordezinho de likes e visualizações aí no vídeo de GTA Vice City Um jogo mais antigo que GTA San Andreas, velho, mas... Graças a um amigo meu aí, que me ajudou, compartilhou por mim E bom... O próximo vídeo eu não sei do que ele tava sendo, já que eu não... Eu tava pensando em trazer Free Fire, mas como eu não domino o Free Fire Meio que eu não tenho o costume de jogar Free Fire Como eu tenho o costume de jogar GTA, GTA San Andreas e GTA Vice City Não que a gente da Fazer City eu tenho o costume, já que eu nunca jogo, né cara? Mas eu tento aqui, é um jogo que tem história e eu tento dominar a história do jogo E Free Fire não tem história, então é isso, cara Fica o diálogo aí Oh, jeez, eu vou precisar de novo pants É isso, cara, ou Firelli's cousin Giorgio Gets 5 anos por fraude Você tem que tirar esses caras Eu entendo, ajudando o juros mudanças Não se preocupe Não, 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 não Não, eu tento O caso de juros não foi tão bom Então, faça eles mudanças Bom Bom, tá aqui, né Intimide os dois jurados, mas não os mate E o Neo tá bem, bem ganhando ele pra não fazer, né, velho Bom Como eu tava dizendo, Free Fire é um jogo que eu não domino por não ter história E por ser um jogo, tipo, muito, assim, cara É um jogo que eu tenho que narrar o jogo ao vivo, assim Porque não teria graça, né Já que é um jogo, assim, que você tem que dominar até E eu não gosto, tipo, não gosto tanto assim do Free Fire, mano Já que é um jogo que eu não domino, não tenho Capacidade de jogar o jogo, né, velho E, bom, quando eu fico meio calado é por conta que é Cinco horas da madrugada, mano E eu tenho que ficar quieto pra não fazer muito barulho com casa, velho E, bom, é isso, né, velho Desculpa aí caso Meio que eu não falar muito aqui, né É por conta do horário Eu até penso em gravar vídeos mais cedo Só que não dá, né, velho Porque eu tô de férias, minhas irmãs estão de férias Eu tenho que cuidar delas, cara E é meio complicado pra mim, né Bom, vamos quebrar aqui o carro Mas agora eu vou só segurar o martelo aqui Isso é dificuldade alguma, velho Eu tô pensando em trazer mais alguns outros jogos Só que eu não tenho o que trazer Então eu vou trazer Resident Evil e GTA San Andreas e GTA Vice City E vou meio que regular Uma coisa que eu percebi é que o diálogo sempre muda aqui Quando você pega esse divulgado aqui Uma coisa que eu percebi Dei que eu morro ao caldeiro, mano Dei que eu morro ao caldeiro, mano Não tô no bagaçado, vou pegar o caldeiro Que parece ser mais rápido do que o meu, até Bom, vamos lá E o Ender na chuva, mano Acho que em todos os GTAs é que Derrapa muito, cara E isso os criadores não tiveram É... Ai, caralho Esqueci a palavra, mano Eles não se preocuparam em colocar, né, velho Porque, pelo amor de Deus É muito ruim dirigir na chuva no GTA, velho Agora no GTA 5 eu não sei Porque eu nunca joguei, mas No GTA San Andreas e Vice City Eu tenho uma noção disso Ainda mais que o PC é meio ruimzinho, então Dificulta mais ainda Mas tudo bem, cara Nós... Nós nem tenta, né Bom Uma coisa que você não pode fazer É matar o Jurassic Então, uma vez eu matei esse cara aqui Fiquei perdendo a missão, velho Então tá O que eu tenho que fazer aqui? Ok O que eu tenho que fazer aqui, velho? Quebrar o carro? Tem que ir batendo ali? Beleza Ah, eu tinha que ir batendo ele, cara Porque, tipo Meio que Nada a ver, assim Porque o jogo que eu acho que não falou pra mim Eu não sei se ele falou Porque eu tinha que ir batendo o cara, né, velho Bom, a polícia tá aqui, mas Vamos continuar, né, velho Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos bater aqui, ó Pronto Aí eles ajudam Ele ajuda a nós, né, velho Olha lá Pronto É, é isso, né, velho Valeu o policial por me ajudar Vandalizar a rua, né Bom, 400 mila aí, ó Pra nós Tá, né, porque Caralho, pegaram o meu carro, velho Vamos pegar qual? Vamos pegar essa aqui A vãzinha, né Beleza Ele rouba tudo que é carro, fi Caralho, mais uma missão do Do Rosenberg, velho Caralho Beleza Caralho, não Aqui Vamos dirigir assim, galera Vamos ver como que é É meio ruim, péssimo, né, velho Vamos voltar pra visão normal aqui, velho Bom Então Eu tô pensando em trazer resistível Só que Eu queria trazer lives Mas o meu microfone Como Não funciona Eita Uma ligação aqui pra nós Beleza Ele tá procurando dinheiro dele, né, velho Eu acho que eu não coloquei a cutscene no primeiro vídeo Por conta de esquecer, mano Aí eu fiquei com preguiça de novamente editar o vídeo e renderizar Então eu não coloquei, mas A cutscene é roubado, mano Pesquisa com outros vídeos aí, porque eu esqueci de postar, tá Bom, vamos aqui fazer a missão Acho que mais duas ou mais uma Tommy, Tommy, algum progresso? Não, 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 me diga depois, me diga depois Tommy, esse é Avery Carrington Eu acredito que você conhece na partida? Não em pessoa Avery aqui tem uma proposta Não temos outras coisas na nossa mente? Eu estou tentando manter as ruas da porta Então, por favor, você me corta um pouco de água? Eu estou cortado como um cordão E mesmo se eu morro no final da semana Eu gostaria de pensar que eu não morro Agora, calma, dois Deu de vocês Sonho, você me ajuda e qualquer gulhão que te dá um tempo difícil Nessa vez eu vejo que eles levam uma longa merda. Ok, o que eu posso fazer para você? Essa entrega de empresa tem seu depósito em uma terra prime. Eles não vendem. Eles estão ficando como um velho praia. Então nós temos que ir lá e fumar essa vermelha. Fale-se lá e misture-se um cachorro. A segurança terá suas mãos feitas e então você pode entrar e levar eles fora do negócio. E você poderia desligar por raphios por uma mudança de roupa. Você pode estar lá por um tempo, mas, sim, vá para. Deve ser um raio. Se as bolsas derramam como deveriam. Deve parar por meu trabalho. Quem são esses picos, de qualquer forma? Picos de advogados. Picos de advogados. Picos de advogados. Picos de advogados. Por que tem que sempre o Tommy reclamando, velho? É isso ele não fazer, mano. Mano, o som do jogo está muito alto. Mano, eu tenho que ir aonde, velho? Exatamente. Eu tenho que ir no destino e... Tá. E por que tem uma loja de roupa? Ah, normal. Uma loja de roupa, mesmo. Bom. Cara, vocês acreditem que eu levei três copyrights, velho? Em vídeos de GTAs, velho? Acho que eu parei a pasta para postar vídeos de GTA, mano. Porque não está dando não, mano. Três copyrights é tenso, mano. E como eu disse, eu não sei a consequência do copyright. Então eu tenho que pesquisar sobre isso, mano. Eu não sei se o meu canal deixa de ser divulgado ou alguma coisa assim. Mas eu espero que não, né? Eu espero que seja só a devolução de direitos das pessoas, né, velho? Porque até que está certo certo ponto, né? Mas... Seria legal poder usar a música de alguém assim, né? Sem poder pagar, né, velho? Uns direitos. Bom. Vamos aqui na missão. Pegar a roupa. Não lembro o que aconteceu lá. Então vamos lá, cara. Uma missão mais fácil do que essa eu não tenho, né, velho? Deve ser fácil. O quê? Uma luta? Começa uma briga pelos... Pelo menos com os trabalhadores para criar um tumulto. Beleza, então vamos lá. Sim. Pronto. Caraca, simples. Destrua as vans na área gradeada. Na área gradeada. Beleza. Ok. Simples, então, assim. Você pode melhor tirar as barris, explosivos, mas manter no stand. Beleza. Vamos destruir aqui, então, ó. Opa. Nossa, vamos morrer, velho. Caramba, as missões aqui é difícil, velho. As missões desse jogo aí é bem difícil, mano. Certo, onde que tá o... O tanque desse carro, velho. Ok, achei um lugarzinho perfeito aqui. O cara foi preso ali? Ah, não. Ai, gordo. Aê. Aqui... O que é isso aqui? Sei lá. Pacotes secretos, uns e cem. Eu provavelmente não vou catar, mano. Já que no GTA Sanance eu não fazia isso, né, velho. Porque eu tenho preguiça. Bom, então vamos lá. Missão feita. Missão nada, missão comprida, né, velho. Aqui é assim. Bom. Opa. Mais uma ligação. Vamos sair do carro aqui. Liga. Cara. Beleza. Vamos dar uma volta aqui, então. O que que é esse asinho aqui? Vamos ver. Uau. Pô, foi um detalhezinho, né, velho. Vamos lá ver o que que é. Tem que dar uma volta aqui, velho. Pode vir pra cá, será? Não pode, né. Ô, droga. Vamos lá, então, né. Vamos dar uma volta ver o que que é essa velha Caíton aqui. Eu ganhei bastante dinheiro agora, velho. Olha. Fiz duas missãozinhas e ganhei 1.500 de dinheiro. Comecei com 1.200, não foi? Não, comecei com 200, né. Tá, essa aqui é a missão, cara. Opa, tá, abre aqui. Olá. É isso? É a Versailles? Sim. Bom, bom dia. Você está na minha partida? Sim, eu lembro. Sim. A Versailles foi a... Muita missãozinha, assistindo o incidência e o hábito que ele fez aqui. Eu sei. Eu queria saber se ele e as minhas pessoas estão fazendo o que que é possível. Se você quiser, para ser mais privado, você pode me encontrar no botão. Ok? Bom dia, senhor. Bom, vamos lá, missãozinha desse cara, então. Isso aqui deve ser missão secundária, então... Vou tirar pra lá, né, cara? Provavelmente a missão secundária, né? Provavelmente. Bem provável. Então, vamos fazer a missão desse cara aí que nos ligou agora. E encerrar o vídeo, né, velho? Olha só. Caramba. Caramba. Aí. Olha só, velho. Olha só isso. Beleza. Ai, ai. Dirigimos bem, né? Bateu pra caralho. Beleza. E eu vou editar esse vídeo hoje. E eu vou tentar editar o vídeo hoje e postar amanhã. Que... Acho que seria dia 28. Ou 27. E, cara... Eu tô bem feliz esse mês aqui, mais ou menos. Porque... Eu troquei de internet. Coloquei uns mega e mais aí por... Por precisar, né? Bom, vamos ver... Caralho. Quem é que você vê isso? Ah, cara. E agora? Qual missão será que eu faço, mano? E agora? Vamos pra missão secreta, velho. Deve ser mais... Mais foda, né? Aquela ali ainda faz... Não. Galera, eu acho que missão secreta... Vou tirar pro próximo vídeo, mano. Porque eu tô com dúvida e vocês não querem dúvida também, cara. E sim, eu tenho vontade de pesquisar sobre as missão, cara, mas... Eu não pesquiso por querer... Visão nova, entendeu? Tipo... Novas... Ver o que eu acho do jogo, cara. Porque eu acho o jogo sensacional... Sensacional. Como todos os GTAs, velho. Bom, vamos aqui então. Mr. Versetti. Colonel. Não, não. Obrigado por vir. Por favor, senta. Lobster. Não. Obrigado. Ah, eu tô com uma serra elétrica, velho. Ele tá com uma serra elétrica, velho. Parece que eu tenho sido a língua de um homem que eu costumava confiar. Eu tenho carregado o González por anos. Mas agora, sua incompetência chega novas altas. É só o direito que você matou o González. Ele fez isso? É o dinheiro que é importante para mim. Bom, essa felicidade eu te agradeço. E então... Nós vamos encontrar o seu dinheiro juntos. Ele vai estar na sua penthouse, meio-drunk, provavelmente. Use isso. Eita porra, viado. Caralho. É isso. Bom, eu recebi aí umas mensagens de pessoal falando que gostou dos meus vídeos, mano. E muito obrigado para quem gostou dos meus vídeos, tá? Eu fico muito grato. Eu fico muito grato a pessoas que gostaram do meu vídeo, que curtiu o meu canal. Cara, tipo, eu me sinto muito feliz. Já que eu vejo que eu trago felicidade para os outros. Assim que eu entretenho, na verdade, né? Porque às vezes nem sempre é felicidade, né? Mas eu consigo entreter a pessoa. E, bom, vamos matar esse Gonzalez, mano. Tá bem longe. Vai tomar no cu, velho. Bom, vamos lá. Vamos lá, guys. Como eu disse, eu nunca gerei Vice City, mano. Então eu não sei nada, velho. Será que eu tenho que passar aqui? Será? Ah, vamos vir aqui reto. Beleza. Eu pretendo não ficar muito calado por conta das músicas. Porque eu já levei copyright por causa disso, velho. Eu fiquei muito puto. No último vídeo de GTA San Andreas que eu gravei, que tava sem som. Caralho. Eu coloquei uma música de fundo. Só que eu pesquisei antes se não tinha copyright. E, cara, ela tinha copyright e eu acabei perdendo... O direito do vídeo, né, velho. Vamos aqui fazer a missão, então. A missão, na verdade. Gonzalez, quem é? Quem é Gonzalez? Nossa, uma puta arma, né? Bom, vamos lá. Eu tenho uma arma mesmo, cara. Pronto, era só isso? Nossa, que simples, velho. Simples, simples. Nem usei coisa aqui. Será que tem dinheiro aqui? Não tem dinheiro. Posso pular aqui direto? Não, nem vale a pena, né, velho. Caralho, esse aqui é expert, hein, cara. Tá levando um tiro, mas fica quieto, né? Bom, como eu não usei essa arma aqui, eu vou usar agora pra ver como é o efeito dela. Beleza, esse é o efeito dela. Daora, bem bosta, hein. Vamos vim aqui. Vamos vim aqui? Tem alguma diferença de vim aqui no outro? Não, tem nenhuma diferença. Eu continuo me fudendo do mesmo jeito e vamos pra aquele carro lá. Vamos pra aquele carro lá. Vamos, vamos. Ah, é o shift, né? Esqueço de correr, cara. Eu esqueço, foi mal. Vamos lá, então. Ai. Beleza. Beleza. Vamos no paint spray. Mano, eu não sei porquê, mas eu me acostumei a falar paint spray. Eu não sei porquê, mano. Mas, na real, é paint spray e eu ficava falando paint spray. Daí eu acabei ficando puto comigo de falar errado, né, velho. Porque eu acho que me acostumei de infância mesmo, né. Então, vamos lá. Caralho. Vamos lá, né. Aqui... Dois níveis de procurado da polícia equivale a três no GTA Sanandras, né, velho. Pelo amor de Deus, é mais difícil. Vamos falar a verdade. Vamos vim aqui, então. Ui, caramba. Caramba. Ainda bem que foi de graça, hein, velho. Novo motor e pintura. Missão concluída, cara. Então, é isso, caras. Se você gostou do vídeo, rapidão antes de encerrar o vídeo, eu quero esperar um pouco aqui. Porque sempre que eu vou encerrar o vídeo, tem uma ligação importante e eu acabar... Porque se você for para os vídeos do meu GTA, vocês vão ver que tem alguma ligação importante no final e eu acabo deixando para trás, velho. Então, acompanha até o final todos os meus vídeos do GTA, porque sempre tem uma ligação, cara. E eu esqueço de... Tipo, eu não corto e nem coloco no final do vídeo, cara. Tipo, eu não corto e coloco no começo. Porque eu acho que, tipo, se a pessoa conhece a história ou quer saber de verdade, não sai do vídeo cedo, né. Então, vamos lá. Tem alguma ligação, será? Vamos ver. Bom, se não tiver, espero que vocês tenham gostado e... Mano, se você gostou, é claro, deixa o like aí, mano. Que ajuda pra caramba. E ativa o sininho para você receber essa notificação do canal. E... Bom, vamos pegar essa moto desse cara aqui, velho. Vamos pegar essa moto aqui, mano. Vamos lá. Bom, 20 minutos de vídeo, então é isso, guys. Se você gostou, deixa o like. E é nóis. Valeu pela visual aí. Valeu, cara. Valeu. Valeu. Tchau. 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 Tchau.